Ontem nós mostramos uma reportagem sobre dois homens que aplicaram um golpe em uma lotérica em Pará de Minas. Agora à tarde, novas imagens da ação deles foram divulgadas. E a polícia descobriu que logo após eles terem aplicado o primeiro golpe, eles usaram a mesma artimanha pra tentar enganar os funcionários de outra lotérica. Só que aí deu xabu. Veja aí as novas imagens. E agora tá bem nítido. Você que acompanha sempre o Alterosa e Alerta, volta a repetir, você cidadão de bem, vai ver a foto e vai ligar agora na polícia. Olha aí. As novas imagens mostram os dois homens caminhando em direção à lotérica, onde conseguiram aplicar o golpe. Eles usam bonés para dificultar a identificação, mas câmeras de comércio e os vizinhos conseguiram flagrá-los de frente. Dentro da lotérica, os dois agiram quase que no mesmo momento. Ele chegou, mostrou o boleto e falou, vim pagar. Eu aceitei porque, igual eu tô falando, o boleto e o cheque em nome da prefeitura. Inclusive, tinha um caminhão da prefeitura em obras em frente à nossa loteria. Poucos minutos depois, a dupla aparece com outras roupas e vai a mais uma lotérica para tentar aplicar o mesmo golpe. No entanto, as funcionárias não aceitaram os cheques em nome da prefeitura de Pará de Minas. O rapaz de camisa cinza é o mesmo que antes usava uma camisa listrada. Já o de vermelho, antes usava camisa branca. Os dois continuam com bonés. Eles podem responder pela suposta prática de estelionato, de falsidade ideológica, por se passarem pelos beneficiários e a falsificação de documento público. Infelizmente, por causa de golpistas, atrapalha, porque é uma cidade pequena, onde a gente tem amizade. O pessoal tem o costume de pagar com cheque. Pessoal de empresa cadastrada, mas até assim vai ficar difícil para a gente trabalhar. Esses dois devem estar na região tentando aprontar mais uma. Dá para ver claramente, nitidamente, você que é comerciante, você que é funcionário de lotérica, pode fazer, eu pego o vídeo, depois compartilho o vídeo aí no seu grupo, mostre a cara desses dois, porque eu tenho certeza, e a gente precisa, né, que a população faça denúncia para que a polícia chegue até eles. E dá para ver nitidamente, isso aqui foi questão de, acho que nem uma hora depois do primeiro crime, do primeiro golpe, que eles voltaram, eles trocaram de roupa e foram para essa outra lotérica. Só que lá não adiantou não, lá eles não aceitaram os cheques. Mas, talvez, né, ali dá para ver a cara deles certinha, que é esse mesmo rapaz aí, o de vermelho, é o mesmo que estava de branco, o outro de listrado, depois esse aí, é o outro que está de cinza na segunda lotérica. Mas, possivelmente, são da região. Estão hospedados em algum hotel, escolheram uma cidade, podem mudar o jeito de agir, porque lá em Pará de Minas, eles escolheram a prefeitura de Pará de Minas, que não tem nada a ver com a situação, o cheque não é da prefeitura de Pará de Minas, a assinatura não é de ninguém da prefeitura de Pará de Minas, simplesmente pegaram o órgão que você confia. Você vê um cheque, por exemplo, de uma prefeitura, raramente você vai desconfiar. Eu, confesso que eu não iria desconfiar, mesmo porque o preenchimento estava correto, bonitinho, legalzinho, bacana, e aí a pessoa foi e ficou no prejuízo. Então, vamos ter atenção.